Voltamos a apresentar o programa Circulando aqui diretamente. Dato hoje, a gente não tá no estúdio, a gente tá aqui no Espaço Robério Souza, nesse especial, no segundo especial de verão. Gente, a gente só agradece a audiência de semana passada. A gente teve muita audiência, não só no TV Mais Maricá, mas também no Facebook. O bloco do Guilherme Horta no Facebook bombou. Mais de 25 mil visualizações em menos de meia hora. E a Verônica e a Alexandra também fizeram um bate-papo legal. Verônica, você sabe, né? Eu só vou aceitar o seu desafio quando você falar a rua certa. Falando em aceitar desafio, temos aqui um cara que é um vencedor, que aceitou um desafio no maior reality show do país, o Big Brother Brasil. Então, Max, vem pra cá, Max. Quer deus aplausos, quer deus aplausos. Tudo bem, Max? Como é que tá? Pô, meu irmãozinho, como é que cê tá? Posso falar mais alto? Tá bom assim? Tá bom assim? Tá legal? Ok, e aí? Ah, e aí é o seguinte, o pessoal me pergunta, esse negócio... Eu tenho que ir pra apanhar hoje, é isso? Não, isso é no final. Ah, entendi. É o seguinte, o BBB é uma realidade? É, tá mais pra sua realidade do que a realidade. As pessoas, elas criam... Aliás, já temos 16 anos, né, de Big Brother Noir. Tempo suficiente pra se criarem muitas falácias, muitas mitologias, muito folclore em cima. Mas justamente por isso, porque as pessoas, elas levam a sua realidade pra aquela surrealidade. É algo completamente fora do comum. Você nunca viveu algo parecido, só estando lá pra saber qual é. Agora você... Pô, falei bonito, né? Pô, você... Não, você não... Pô, falei bonito porque eu não... Ah, aliás, você tá bom, você tá bem, você não mudou nada. Eu sou modelo, sou modelo. Então, tá vendo? Sou sex symbol. Sex symbol, grande? Valeu. Deixa eu encostar nele aqui um pouco aqui pra pegar um pouco da... Então, é... Agora, vem cá, é verdade que você se apaixonou pela Francine? Porque eu me apaixonei pela Francine só de ver ela na televisão. Pois é, é. Você já perguntou e já respondeu, porque ela é uma mulher que não tem como não se apaixonar por ela. Já na segunda noite, assim, eu já bati o olho nela numa festa. E o que me atrai numa mulher é justamente o senso de humor. Quanto mais louca ela for, mais me atrai. Então, você tá no lugar certo. Porque em Maricá só tem mulher louca. Só tem gente, só mulher louca. Então, eu vou me lascar, vou me lascar de... Você é nascido aqui em Maricá ou você veio pra Maricá? Não, eu sou carioca da Gema mesmo. Nasci na Praça 15. Morei muitos anos na Tijuca, zona norte do Rio. Na Penha, sou suburbano. Tenho o maior orgulho de dizer isso aí, sou suburbano mesmo. Fui soltar pipa, de me formei, né? E me mudei pra Maricá em 2003. Eu costumo dizer que o maricaense não é aquele que nasce em Maricá. É também aquele que nasce em Maricá. Sim, justo. Mas o maricaense é aquele que escolhe Maricá pra viver. Eu também, eu sou nascido grande em Niterói. Escolhi Maricá pra viver e não troco isso aqui por nada, entendeu? Não troco mesmo. É, no início, pra nós foi um pouco difícil eu já era um pré-adolescente. Essa escolha foi da minha mãe, né? De vir morar aqui. E aí teve aquele desconforto de sair de um lugar um pouco mais agitado, já pré-adolescente, pra vir pra uma cidade muito mais pacata, mais tranquila, né? Então, pra nós, no início, foi um pouco difícil. Mas já tá bem diferente, né? Nossa, muito mais. Hoje em dia eu tenho 40 anos, então pra mim é maravilhoso. Então, uma cidade muito mais pacata. Aqui é onde eu me refugio. Não parece que tem 40 anos, não. Não parece que tem 40 anos. Tem, é... Pois é, é o que eu uso, eu vou te recomendar os produtos depois. Não, nós somos da mesma geração, rapaz. É, porque você tem quantos anos? 42, isso é mais velho que você é. Você tem 42 anos? 42 anos. Tá bem também, tá bem, né? É porque você me veio de roupa, sem roupa eu tô um bagaço. Nossa, tá bem, tá bem pra caramba, cara. Tá muito mais jovem que eu. Enfim, agora eu queria que você falasse pra gente o seguinte, você passou fome mesmo lá? Cara, eu fui preparado pra passar todo tipo de perrengue possível. Acho que foi por isso que eu venci o jogo, entendeu? Muitas pessoas, elas encaram esse desafio, cheio de pretensões. Inclusive, até para os atletas que estão aqui hoje, né? Você, como grande campeão, pode chegar junto aqui que a gente vai trocar essa ideia. Vou te trazer pra cá pra essa ideia. É o seguinte, você como grande campeão, se você entrar numa zona de conforto, achar que vai chegar lá, vai ser fácil, vai vencer, o que que acontece com o tiro? Todo dia tem que sair da zona de conforto, mas perde. Aí eu fico imaginando, a preparação pro Big Brother é o quê? É bangun? Tipo isso, bangun. Agora vem cá, se a gente relaxar, a gente não vê se não... Teve momentos ali que você não aguentava mais olhar pra cara de alguém, mas tava ali por um objetivo. É lógico que teve. Cara, eu vou além na resposta. O Big Brother, você pratica, você, você, todo mundo que tá aqui pratica no dia a dia. No primeiro dia de aula na escola, é um Big Brother, você não conhece ninguém. Você é obrigado a se adaptar com aquelas novas pessoas, aquela nova rotina, aquele novo ambiente. O primeiro dia de trabalho, mesma coisa. O primeiro dia de faculdade, mesma coisa. O primeiro dia no tatame, o primeiro dia numa luta. Só que existe uma diferença no primeiro dia na faculdade, no primeiro dia no tatame, no primeiro dia no emprego novo. Você vai pra casa e dorme. Lá não, você tava o tempo todo. Sim, correto. Mas você tem que criar ali com elas, desenvolver do nada, uma empatia. Eu lembro que eu estive na Xepa direto. O que que era a Xepa ali? A Xepa era uma carta coringa dentro do jogo, que era tipo quando você jogava aquele joguinho de tabuleiro. Volta Três Casas, aí quando você se lascava. Era o que acontecia comigo. Tava progredindo o jogo, aí tinha uma sorte, né, uma sorte incrível. Noutra semana, um azar incrível. Parava na Xepa, que era o lugar onde era tudo restrito. Lá dentro, tudo é feito pra te tirar do sério, pra te minar mesmo, entendeu? É um jogo de auto-sabotagem, assim como uma luta. E a provocação, aquela rivalidade é pra te tirar do sério, aquela encarada, entendeu? É pra tirar o cara do sério, é pra perder, não é? A questão de jogo, você foi aprendendo a lidar com aquilo ali, no dia a dia, já teve uma estratégia fixa ou vai mudando a cada segundo lá dentro? Então, você já perdeu, tu. Você pode até sair de quadro já. Não, eu vou, eu vou, né? Eu vou sair. Perdi, perdi, perdi. Perdi, perdi, você vai perder pra ele. Não, vamos lá. Eu tô treinando pra quando o Medina se aposentar, eu vou me aposentar do boxe e ele se aposentar do programa, eu fico no programa. Tá certíssimo. Agora, vem cá, toda quarta e todo sábado tinha festa. Sim, festinha, claro. E eu sei que você é um cara que gosta de tomar uma cerveja. Odeio cerveja. Não gosta de cerveja? Não, odeio cerveja. Mas gosta de tomar um negócio, desde quando? Aprendi depois, aprendi. Porque lá você então fingia que bebia. Não, eu não bebia mesmo. Não bebia. Então você evitava aquela loucura que o pessoal fazia. Sim, porque eu não acordava de retagem. Eu não fui pra enlouquecer, eu fui pra ganhar, cara. Entende. Eu não fui pra brincar, não fui. Eu encarava, na hora que eu botei o pé dentro, eu encararei aquilo que é o meu trabalho. Onde eu tinha que ter um compromisso, um resultado, uma seriedade. Eu pensava na minha família, pensava na vida que a gente vivia aqui em Maricar. Você não pensava em sair na G depois? Não, eu não tenho cacife pra isso, entendeu? Eu não tenho esse potencial todo aí, não. Mas o pão... Olha como é que o Dom Garcia sabe quem que saiu na G. Meu Deus do céu. Ele tá te zoando mesmo? Ele tá zoando assim porque ele é meu amigo. Ah, tá explicado. Agora, vem cá. Aqui em Maricar, você não gosta nem de tomar um chope artesanal? Não tenho, não tenho a pira, cara. Não tenho mesmo. Nem um chope artesanal. Mas eu posso provar alguma coisa. Se for diferente, eu posso provar. Então, eu vou te levar lá no beco do chope pra você provar um chope artesanal de primeira, uma qualidade sensacional e uma gastronomia de primeira. Vamos ver uma matéria que a gente vai lá? Vamos. Inclusive, inclusive, eu entrevistei um compositor que fez quantas novelas pra Globo? Quatro novelas pra Globo. Vamos ver juntos? Vamos embora. Roda aí. Vamos lá. Ah, daí o Laranjeira aqui no beco do chope, olha só. A gente tá no verão. O verão lembra o quê? Praia, sol, mar, chope, chope gelado, opa, coisa boa, beco do chope, olha aí, tá falando tudo. É, o que mais? Que o verão é mulher bonita. Mulher bonita e Juninho Peralva aqui no beco do chope, o melhor do pop rock aí pra vocês. Pois é, cara, vocês estão ouvindo aí, olha só. Esse cara, ele fez várias composições e inclusive é um cantor conhecido nacionalmente, fez inclusive músicas pra novelas de TV, de uma das maiores de TV do país, né? Sim, sim, ele fez muitas composições aí pras novelas da Globo. Acredito eu que uma das mais conhecidas dele foi pra Oceane, a Loba, um hit conhecido da da Oceane, que é composto por ele. Então vamos tentar falar um pouquinho, vamos falar um pouquinho com ele, né? E beco do chope é isso aí, gente, é verão, é verão, é alegria, é calor, é chope gelado, é chope nóis, Osmar, Osmar, tá devendo a gente, Osmar. É chope nóis, é chope de outras marcas também, que eu não vou fazer propaganda pra outra marca, mas o Osmar, o chope nóis e o melhor, você pode ficar aqui fora, pegar um ventinho no final da noite, né? E lá dentro, ar-condicionado. Então você saiu da praia, pessoal, vem aqui pro Beco do Chope, curtir uma música ao vivo, programação de música ao vivo vai ser no verão inteiro, né? Sim, 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 segundas, terças e quintas-feiras. Estamos programando, tentar estender pra o final de semana, por enquanto é projeto. Lembrando que o nosso ar-condicionado, o nosso sistema de climatização, são 210 mil BTUs. 210 mil BTUs, então fica bem geladinho, bem fresquinho, chega a dar aquele frisson assim aqui nas costas da gente, né? Isso aí. E é isso aí, Beco do Chope é isso, Maricá 40 graus. Maricá 40 graus, agora o chope do Beco do Chope, quantos graus? Menos de zero. Menos de zero, bom, eu vou até experimentar daqui a pouco umzinho, porque eu não sou de beber, mas quando eu tô aqui no Beco do Chope eu bebo. Vamos falar com o... Juninho Peralva. Juninho Peralva, vamos lá. Você viu só, você tá ficando bom nisso aí, cara. Então, tá bom nisso aí. Ai, 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 gente. O Júlio Peralva, vamos lá. O Júlio Peralva tá cantando aí, olha só. Vamos falar com algum cliente, de preferência mulher. Vamos ver aqui. Olha só isso aqui, ó. Vem cá. Tudo bem? Como é que é o seu nome? É, meu nome é Carla. Tudo bom, Carla? Você tá sempre aqui no Beco do Chope? Sempre. Melhor Chope da cidade de Maricá, Chope Gelado. E agora uma novidade, Chope da Noi Low Carb. Que não engorda. Que não engorda. Estou na academia pra não deixar de tomar meu Chope. Agora esse Chope da Noi Low Carb, que é o melhor de todos. Aí, Osmar, olha só. Ó. Osmar, tem que dar um dinheiro aí pra gente, Osmar. Pô, tamo falando da Noi direto. Agora vem cá, você conhece o programa Circulando? Nossa, esse é o... não tenho nem palavras pra falar disso. Assiste a gente? Todo dia, toda hora. Ah, então é bom. Então, e esse cantor, tá legal? Nossa, MPB que eu amo. Melhor quinta-feira que tá sendo hoje. Então, aqui no Beco do Chope a melhor coisa é o... Chope Gelado. Chope Gelado e Chope da Noi. Pessoal, o Beco do Chope não tem só Chope Gelado, não. Gastronomia é de primeira. Tem a batatinha portuguesa, sensacional. Bom, então vamos tentar falar agora com o nosso cantor aí. Vamos circular. Obrigado. Boa noite pra todos vocês. E não esqueçam de vir no Beco do Chope, quinta-feira. Chope Gelado e música ao vivo da melhor qualidade. Juninho Peralta. É, eu já fui muito Peralta. Eu tô brincando, pessoal. Esse aqui é o Juninho Peralva, né? E você é Júnior. O Júnior tem um primeiro nome. Qual o primeiro nome do Júnior? Luiz Carlos. Luiz Carlos Júnior Peralva. Luiz Carlos Peralva Júnior. E quando você era criança, você era muito Peralta? Muita coisa. E é até hoje? Não. Hoje você não é Peralta? Não, não. Hoje eu sou mais no sapatinho. Só no sapatinho. E isso aqui é o quê? Pega aí. Isso é a guitarrinha. Olha, rapaz, que guitarra bonita, hein? Pega aí. Vamos lá. Mostra essa guitarra bonita. Mostra. Isso é uma Fenderzinha Telecast. Extrato, na verdade. E essa guitarra aqui você tem há muito tempo? É, uma das minhas guitarras. Eu tenho umas sete, oito guitarras. Eu gosto muito de guitarra. Tenho os oito violões também. Trabalho com música como compositor, então você tem que sempre ter muito instrumento pra poder estar... E você toca desde quando? Eu comecei a estudar música aos dez anos de idade. E profissionalmente... Não, mas é tocar mesmo. Tocar e usar aparelhos. É, comecei a tocar com doze anos. É, a idade que eu comecei a tocar também, mas não era violão, não. Boa, boa. Não, mas violão foi a partir dos doze. E como é que foi o upgrade pra guitarra? Com dezesseis anos eu comecei a tocar rock, banda de rock. Olha, eu adoro rock and roll. A gente faz de tudo na TV, mas eu adoro rock and roll, MPB. O estilo de música que você toca, que você canta, sem brincadeira, é o que eu mais gosto. Você aqui no Bico do Shopping hoje cantou Barão, cantou Legião, Lula Santos, MPB. Olha, são músicas que recordam, assim, a minha geração, que provavelmente é a nossa geração. Nossa geração. Como cantor, você reproduz muitas músicas de grandes intérpretes e de grandes compositores. Mas você também é compositor, não é isso? É, eu tenho uma boa quantidade de músicas gravadas nas parcerias de Carlos Cola, Paulinho Rezende, Chico Roque, Sérgio Caetano, Alessandro Matias. É uma galera gigante de São Paulo, Rodrigo Monteiro. Eu tenho muitas músicas gravadas, né, em todos os estilos musicais. Falando em todos os estilos musicais, você teve músicas de sua autoria que foram exibidas em novelas da TV Globo, não é isso? Eu queria que você falasse um pouco disso pra gente. É, na novela Andando nas Nuvens, né, era uma música minha, que o Netinho gravou, Netinho, que é muito amigo meu, que sofreu até um acidente, fez uma cirurgia quase que veio a óbito, mas graças a Deus tá muito bem. Eu tenho Indecisão, que é minha, que foi gravada, que tá na novela Andando nas Nuvens. Na novela Lado a Lado e na novela que foi da Bibi, foi até inclusive tema da Bibi e do Rubinho. Foi a música pra uso exclusivo da casa e a Luba da Alcione, que foi do I Love para a Isópolis. Eu não lembro muito bem, porque eu não sou muito de ver novela, mas assim, a Bibi, esse negócio, não me é estranho. Canta um pouquinho dessa música da Bibi. A da Bibi é a Juliana Paz. Juliana Paz é... Mas eu estou ligada, ganha essa parada. Não vem que eu não dou mole, tiro o olho mona. Não vem criar conflito, esse moço bonito tem dona. Lembrei, é aquela novela que a Bibi era baseada no fato real. Isso, isso aí. Agora vem cá, já conhecia Maricá, Juninho? Olha, eu conheço Maricá há muito tempo. Na verdade, na verdade, eu nasci em Niterói, sou de São Gonçalo. Você é meu conterrâneo, eu sou nascido e criado em Niterói. Que beleza, terra maravilhosa. É, mas aqui tá melhor, hein? Aqui a gente não é assaltado três horas da tarde com um fuzil, não. Aqui tá bem melhor, qualidade de vida sensacional. Graças a Deus. Eu morei nos Estados Unidos, né? Fiquei dois anos lá nos Estados Unidos. E morou aonde lá? Morei em Massachusetts, na cidade de Rivier. Eu conheço a Califórnia, adoro a Califórnia. Eu gosto de lugar com praia, não tem jeito, eu gosto de praia. E você, eu gosto de praia? Não. Não gosto de praia? Sério? Não, não, não. Eu moro a duas quadras da tarde. Macha Chutes é montanha, né? Não, é neve pura, é frio demais. Então, montanha... Também, também. Eu peguei até menos 32 graus lá. Menos 32, então não é fácil, não. Mas tô morrendo de calor aqui, aqui é maravilhoso, né? Mas você já conhecia a cidade? Conhecia, conheci. As praias, Ponta Negra, Cordeirinha? Conhecia, conhecia. E Itaipu, a Sul? Ah, eu conheço, conheço tudo. Eu vinha pescar muito aqui, quando era mais novo. Mas você vinha pescar peixe pequeno ou peixe grande, ou era mentira conversinha enfiada de pescador? Não, na época que dava peixe aqui na praia, eu pescava muito. Você gosta de piranha, não? Não, não. Não gosta de piranha? Não, não, não. Eu prefiro uma enxova. Tá certo. Eu adoro uma piranha, rapaz. Mas enfim, caldinho de piranha, ó. Eles fazem um caldinho. Já foi lá em Manaus? Não, não, não. Em Manaus, não. Tem só o pessoal de Manaus. O pessoal vê muita gente pela internet. Tem um caldo de piranha lá. Sensacional. Caldo de sururu, né? Não, mas a piranha mesmo. Eles pegam a piranha. O pessoal chama de caldinho de sururu. Mas é incrível, porque a piranha, e agora sem duplo sentido, tá, gente? Antes eu tava brincando. Mas a piranha, o peixe piranha, ele dá um caldo muito gostoso. Ele é meio ácido, assim. Eu não sei por que chamam de caldo de piranha, porque ele piranha e a relação... A relação que fazem com o peixe piranha e com a piranha, eu não entendo muito bem. Talvez porque come todo mundo, mas é realmente delicioso. O caldo de piranha é muito bom. Se você não experimentou, você mora onde? Eu moro aqui em Taipo Açú hoje. Ah, então você mora aqui, Maricá. Então eu vou te dar uma dica. Vai lá no Bahia, na Pizzaria Bahia. Um abraço, Bahia. Já foi nosso patrocinador, hein? Lá no Bahia, pede aí um caldinho de piranha que ele vai te servir. Pô, vou lá. Vou aparecer, com certeza. Sabe onde é o Bahia, ali no Barroco, né? Sei, sei, no Barroco. Sei. Então agora vamos encerrar essa matéria ouvindo um pouquinho mais dessa música sensacional do nosso Juninho, não é Peralta, é? Peralva. Peralva. Vai lá, vamos ver, vamos ver. Roda aí. Gostou do Beco do Chope? Pô, eu quero ir lá. E se eu gostar, eu vou ver a cliente. Agora tem gente que tá falando aí, negócio de homem, até agora, negócio de G, a Verônica. É, a Verônica, acho que ela tem assinatura até hoje, ela deve colecionar em casa. Deve colecionar. Esgotada do Vampeta. Ah, ó, 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 o Dom Garcia cismou com o negócio do Vampeta, rapaz. É uma barbaridade, né? Vampeta é brincalhão. Agora vamos fazer o seguinte, eu não poderia nem sair na G, porque se eu saio na G, ninguém chama mais ninguém pra fazer a foto, porque ninguém vai me superar. Agora vamos fazer uma brincadeira aqui. Não, ninguém vai me superar, porque eu vou bater todos eles, no tamanho, no cumprimento, isso aí, entendeu? Agora, Dom Garcia, desafio pra ele, o que a gente vai mostrar, o que o Max vai fazer aqui? Não, eu tô falando da G aqui, que vai mostrar, não, é isso que você tá pensando. Ah, pois é, agora, boa. Vamos chamar o Robério. Robério, vem pra cá, Robério. Robério. Vem pra cá, Robério. Dá um microfone aqui pro Robério. O que a gente pode fazer aqui pro Max? Tem dois de mim, cara. Um exercício. Você já fez algum tipo de luta? Não, nunca pratiquei. Olha, nunca praticou. Nunca pratiquei. Dá uma aula experimental aí pra ele, vamos ver o que a gente pode fazer aí. Vai lá, vai lá. Deixa eu tirar alguns apetrechos. Sou cheio de espindulho de carne. Já que ainda é experiente, é melhor usar, vai servir de soco em inglês. Bom, eu prefiro assistir de longe isso aí, tá? Você vai ficar com o meio, vai ser o juiz. Vai ser o juiz. Vamos ver, roda aí. Isso, vai. Um, dois, dois. Esquerdo, tô. Aí, ó. Vai. E aí? O ano que vem eu tô aqui, ó. Faixa ele também. É. Obrigado, irmão. Conseguiu, olha. A base dele ali. Não, mas olha só, olha só. Eu não preciso aprender isso. Que agora é verdade. É lógico que eu não sou nem no dedinho do pé desses caras. Mas o Dom Garcia sabe que ele não vai deixar eu mentir aqui. O que que eu já fiz, Dom Garcia? Deixa eu devolver o anel dele pra ele não dizer que perdeu o anel. Ó, já ia levar teu anel, ó. Já ia levar teu anel, ó. Chegou aqui em Maricá, já leva alguma coisa e já... Já ia dizer que perdeu o anel. Boa, boa. Mas, enfim. Eu já fiz boxe um tempo, rapaz. Tô mentindo? Tô mentindo? Ele fez realmente. Realmente falou que fez, mas ainda não vi ele praticando nada. É porque eu caí em outros caminhos e tal. Agora ele é o apresentador. Deixa eu passar o microfone aqui. Max. Você um dia de boxe é praticar boxe? Não, eu fiz três anos de boxe. Três anos de boxe? Três anos de boxe lá no Engar, quando eu morava em Itamara. Vou te desafiar pra uma luta, cara. Vamos fazer. Vou começar a treinar aqui. Vamos fazer. Daqui um ano a gente vai fazer um luto. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Faz a encarada aí, então. Vamos fazer. Faz a encarada aí. Desafiar. Isso aí. Fabiano Medina. Não, falta isso aí. Não, você é fraco. Tô te encarando. Faz um desafio. Faz um desafio ali. Você é fraco. Max. Max, você tá ferrado comigo, Max. Você é muito magro, Max. Então, essa luta a gente vai fazer no dia do Mundial, hein? De abertura da luta do Dom Garcia, hein? A gente pode fazer. Chamar o presidente, Admilson Vasconcelos. O presidente da NB, ele tem chancela de tudo quanto é luta. no mundo. Eu acho que a gente pode fazer a luta das celebridades. Colocar um apresentador versus um BBB campeão. Não, não mistura as coisas. Eu prefiro apresentar a luta normalmente. Arrebou. Chamou o cara de magro, de frango. Ninguém me chama de magro, cara. Você tá maluco, cara? Olha esse dedo, hein? Você não sabe que ele passou fome com a do BBB? O cara ficava na xipa. Ficava na xipa, é verdade. Eu vou te levar lá no Beco do Chup, você vai comer bem lá. Aí sim. A Verônica adora ir lá com a gente. Então é isso, pessoal. Eu queria agora que o nosso amigo Max visse mais uma vez o que esse cara aqui vai falar pro argentino. Fala lá pro argentino. E chama a galera de maricá. A porta pra lascar. E chama a galera de maricá pra assistir a luta. E redondezos. Cristian Ariel Gomes, eu falhei, eu vou cumprir. Tô preparado pra cumprir. Eu quero ver você repetir na minha cara aqui no Rio de Janeiro. Vai ser lá no cinema, enfim, dia 22 de março. A conferência de imprensa coletiva. Já até me corrigiram aqui. Então eu quero ver você falar na minha cara que eu sou maricão. Você disse que o prefeito daqui era maricão. Então eu quero ver se você vai repetir na minha cara. Porque eu vou acabar com a tua carreira. Vai ser a tua última luta. E eu espero aí a galera do Minha Casa Minha Vida toda em peso. Olha, eu conheço todo mundo do Minha Casa Minha Vida. Se você não for, a próxima luta vai ser contra você. Então, apoia ou apoia? Tem que ir porque eu tô batendo na tecla. A gente precisa estar unido aí por esse mundial. Pra buscar muito mais aí pela nossa sociedade. E muito obrigado aí prefeito Fabiano Horta pelo que o senhor tem feito aí pro maricão. Bom, eu queria agradecer o pessoal que assiste a gente. Eu queria agradecer muito ao Max por ter participado. do programa. Você é um cara sensacional. Prazer. Não é pra tanto, né? Não, é verdade. Você é um cara legal assim. Você é um cara legal assim que eu já vi que é. E agradecer mais uma vez ao Roberto Souza, ao Dom Garcia. Tem um ano que eu não te vejo pessoalmente. Mas a gente tá sempre se acompanhando, né? Sempre tá aí, né? Vem aqui e fez umas duas aulinhas também. Ficou de voltar. Sabe que as portas estão abertas. Se você quiser dar aquela suada. O pessoal tá sempre me zoando que eu venho começar a aula e não continuo, né? Um grande amigo, um cara com talento excepcional, uma carisma fundamental pra o trabalho dele. Muito obrigado. Sempre apoiando o nosso trabalho aí, Fabiano. A gente que agradece. Vocês são sempre pautas. E a TV Mais tá aberta a hora que vocês quiserem pra vocês. E pra todo mundo através do nosso WhatsApp, que vocês já conhecem. A gente tá à disposição de toda a população de Maricá. E vocês fazem uma diferença na cidade sensacional. Porque vocês lutam de uma maneira bela. Vocês tiram as crianças que poderiam estar envolvidas com coisas erradas. A gente viu os campeões aí. E eu queria também agradecer ao Dom Garcia. Te desejar toda a sorte nesse teu novo desafio. Eu que agradeço. Se você é um amigo, tá sempre comigo. Quando eu tiver aquela luta em Las Vegas, vai estar o Robério, Fabiano e o Max também. Vou levar o Max. Então, todo mundo convidado aí pro Mundial dia 23 de Março na Praça. E muito obrigado aí pela oportunidade. Foi o primeiro programa de televisão que eu tive a oportunidade de ir. E a gente continua junto. Que muitas vezes, às vezes a pessoa vira as costas pra você. Mas a gente é amigo. Fora das câmeras também. Então, tamo junto aí. Vou ganhar esse Mundial e outros. E outros. Muito obrigado pela audiência, pessoal. Até mais um especial de verão semana que vem. Tchau, pessoal. Nosso WhatsApp tá aqui embaixo. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti